E olha onde eu tô, Macro Baby! E a pedido de vocês, a gente vai mostrar um pouquinho de cada corredor dessa loja imensa e incrível que é a Macro Baby. Vem comigo, gente! A gente vai começar pela marca Primo Pesce, que é uma marca maravilhosa, ela é toda em silicone. É uma marca que tem muita opção de produto, principalmente pra bebezinho, pra recém-nascido. Tem babador, tem colherzinha, tem um produtinho que é excelente, que é um repelente sonoro. Alguns estudos que dizem que o repelente líquido, ele não pode ser usado em criança antes dos dois anos, porque ele é extremamente cancerígeno. E a Primo Pesce criou esse repelente sonoro. Olha só que bacana, é um ursinho e ele emite um som e ele custa R$8,99. A gente vai deixar aqui pra vocês nas descrições aqui embaixo no canal, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês os babadores todos em silicone, olha isso. R$8,99. Olha só, um mais lindo que o outro, azul, branco, são todos em silicone. E sabe o que é legal desse babador? Deixa eu pegar um babador desse pra mostrar pra vocês. O legal dele, gente, é que ele tem presilhas, ó. E aí você consegue ajustar pro tamanho do pescocinho da criança, aí fica muito mais confortável. Vou mostrar pra vocês agora isso aqui que eu acho um produto bem interessante, ó. É uma colherzinha toda em silicone, que é uma colherzinha bem prática. Você abre aqui, você coloca a comidinha aqui dentro. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, é legal desmontar. Você coloca a comidinha ou quente ou gelada aqui dentro. Você fecha, se for a geladinha você pode deixar na geladeira, que fica bem refrescante. E aí na hora de dar pra criança, você aperta e a comidinha vai sair aqui. É bem prático pra você levar pra algum lugar que você vá rápido, é bem prático. E logo na introdução alimentar isso aqui também é bem importante. E o preço é excelente, R$ 6,99. Incrível, incrível, gente, incrível. Vamos ver. Ah, e tem uma coisa que eu gosto muito, esse produto aqui, eu gosto muito por quê? Porque ele é super higiênico. Existem outros produtos parecidos com esse, que aqui é uma tela de tecido e eu não acho tão higiênico. Por quê? Porque acumula bactéria. Esse aqui não, é de silicone, ó. Você ferveu, lavou com sabão, ferveu, tá lindo, tá novo. E não acumula bactéria. E ele custa, deixa eu procurar aqui pra vocês, quanto ele custa. Aqui, achei. R$ 4,99 e tem várias cores. Gente, eu amo essa marca, eu sou suspeita. Agora, uma coisa também que eu sou apaixonada dessa marca e que eu uso, por isso que eu indico, é esse termômetro da Pimopassi, que ele é 6 em 1. Ele mede tanto a temperatura da criança, quanto a temperatura da fórmula, do ambiente. Na nossa temperatura, ele acusa quando a criança tá com febre. E ele mede a temperatura também da comida. E tu sabe o que é legal dele? Ele é no contact. Você não precisa encostar na criança pra medir a temperatura da criança. É muito legal esse termômetro, gente. Sério, muito, muito. Eu falo assim, mas eu fico falando, é legal, entendeu? É legal esse termômetro. Agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre uma coisa que, inclusive, eu fiz um vídeo no canal sobre esse produtinho Mara. Não é fácil de encontrar, tá? Mas aqui na Macrobaby vocês encontram, ó, R$ 9,99, que é o Babyganics Vapor Bubble Bath. Amo esse produto, gente, porque ele tem mentol, ele tem... Sempre eu esqueço de rosemary, é... Alecrim. Ele tem alecrim, ele tem mentol, ele tem eucalipto e o cheirinho dele. Eu queria poder... Eu queria que tivesse a tecnologia de a gente espirrar e vocês sentirem o cheiro aí do outro lado. Porque é um cheiro maravilhoso, super agradável. Eu uso no meu filho muito até hoje. Por exemplo, agora ele tá gripado e eu tô usando isso aqui direto, direto. Gosto muito, super indico e tem vídeo aqui no canal. Clica aqui do lado que vai direto lá pro vídeo sobre os Bubble Baths, né? Bubble Baths. Como vocês estão pedindo tanto sobre mostela, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Presta atenção. Esse aqui é o mostela pra prevenção. Você usa durante a gravidez na sua barriga inteira e você pode usar também ao redor do bumbum. Esses lugares que sabe que dá bastante estria. Ele custa... Tem um preço excelente aqui nos Estados Unidos. Custa R$ 29,99 aqui na Macrobaby. E no Brasil é uma fortuna. Por que eu gosto de falar? Fortuna. Tá, esse aqui é o pra barriga, pra prevenção. Esse aqui, gente, é o mostela pós-parto. É pra firmar a pele. É depois que você tem bebê. Ele custa R$ 24,98 aqui na Macrobaby. O preço também é excelente porque eu sei que no Brasil é uma fortuna. Esse aqui é o mostela pra correção de estrias. Esse aqui é pra quem já tem estria e quer corrigir a estria. Pode ser durante a gravidez ou pode ser depois da gravidez. Custa R$ 25,98. E esse aqui é o mostela probusto. Que você pode usar durante a gravidez e também depois da gravidez. E custa R$ 26,98. Tem também, gente, o óleo deles, que é pra prevenção de estria. Que é muito bom você usar o óleo junto com o hidratante quando você tem a pele muito seca. Quem tem propensão a ter estria é quem tem a pele muito seca ou uma coisa hereditária. Tipo, eu tive muita estria na gravidez. Mas, por quê? Porque eu não tomava banho de creme de óleo. Porque a minha pele é muito seca. Então, eu não fazia isso. E também engordei muito, né? Devido a eu ter engordado muito, a estria estourou. E importante também falar pra vocês sobre estria é tomem água. Água é uma coisa fundamental na gravidez. Vocês têm que tomar muita água pra poder não ter estria. Beijo. E agora eu vou mostrar pra vocês o corredor dos sonhos da Skip Hop aqui na Macro Baby. É o único lugar em Orlando que tem um corredor desse com tanta variedade de coisa da Skip Hop. Presta atenção. Olha isso. Mochilas R$ 19,99. Qualquer mochila. E o legal aqui é que você encontra todos os personagens. Todos os personagens você encontra aqui. As mochilas, as lancheiras. Gente, deixa eu abrir. Que agora que eu tô fazendo esse vídeo do YouTube. É legal que me dá a liberdade de abrir e mostrar pra vocês como é dentro. Olha só. Muita gente me pergunta. Olha só. Como ela é dentro? É uma lancheira térmica que você pode carregar ou as coisas da escola da criança ou você pode carregar mamadeira. Isso é importante porque muitas mamães compram pensando em fazer tipo de um kit pro enxoval. Não tem problema. Pode fazer também. Ai, um kit pro enxoval. Agora a gente vem aqui. Ah, ó. Tem as mochilas de rodinha também que é pra escola. Olha só. Mochila de rodinha. Ela custa R$34,99 aqui na Macro Baby. E tem vários personagens. Sou suspeita pra falar, né, gente? Vocês também. Porque eu tenho certeza que todo mundo aí gosta de Skip Hop. Quem não gosta de Skip Hop? Vou mostrar pra vocês depois um copo que eu comprei pra mim. E que eu saí de casa e meu marido falou assim, compra um desse pra mim. Porque o copo é bom, né? Ó, vamos lá. Vamos começar pelos precinhos que eu sei que vocês gostam também que eu mostre preço, né? E, presta atenção, se você quiser comprar esses produtinhos aqui aí no Brasil e receber aí no Brasil, você consegue. É fácil. Envia um e-mail pra gente que a gente explica pra você como funciona. É simples e fácil adquirir as coisas aqui dos Estados Unidos com o preço que você tá vendo aqui. Ó, esse bowl, por exemplo. Isso aqui é maravilhoso pra introdução alimentar, porque você usa pra colocar a papinha do bebê, que é uma coisa mais misturada, né? Custa R$4,99 e é super resistente, é BPA free, pode ir no micro-ondas. Todos os produtos deles podem ir no micro-ondas, tá, gente? E esse aqui já é pra quando a criança já tá maiorzinha, porque você divide a comidinha. Tipo arroz, feijão, carninha, ou arroz, feijão, carninha, custa R$6,99 e também pode ir no micro-ondas. Aí aqui em cima eu tenho a lancheirinha, custa R$8,99, ó. E ela dentro tem um outro reservatóriozinho que você pode dividir, colocar comida, colocar fruta. Eu uso muito pra fruta e biscoito, pra levar como um kit de lanche, tá? E aqui em cima você tem o garfinho com a colher, custa R$5,99 e a qualidade é excelente, excelente, excelente. Sou suspeita porque eu tenho quase um bichinho de cada dos masculinos. E esse aqui é o copinho de canudinho, ó, é um copinho com canudinho, que faz parte do kit. Ele não é o térmico, tá? Esse aqui não é o térmico, é o copinho normal, custa R$6,99. O que mais? Vamos ver. Isso aqui é muito legal. É um food jar, é uma jarrinha pra comida, você pode colocar, eu sempre indico no enxoval duas, uma pra quente, uma pra frio. E nunca mistura as duas, porque fica com cheirinho às vezes da comida quente, porque tem alho, né, essas coisas. Deixa eu tentar abrir, eu não vou conseguir abrir pra mostrar pra vocês, porque tem esse negocinho aqui em cima. Mas dentro ela conserva sete horas a comida quente e cinco horas a comida fria, no caso frutinhas, né, ou papinha de frutas. E já vem com essa colherzinha. E tem vários personagens, é bem, 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 bem bacana. Agora eu vou mostrar pra vocês o babador de silicone. Olha só, gente. R$12,99. Também tem de vários personagens. E o legal dele também é que tem a presilha de ajuste, que aí você consegue ajustar conforme o tamanho do pescoço da criança. E aí a criança cai e a comidinha cai aqui dentro. A criança cai, ótimo. A criança come e a comidinha cai aqui dentro. E depois você pode enrolar, ficar bem pequenininho, pra levar dentro da sacolinha de maternidade. Ah, isso aqui é muito legal. Place match. Olha só. Isso aqui é um... É como se fosse um jogo americano todo em silicone, que você coloca em cima da mesa pra criança. E é bom que é lavável e não acumula gordura. E a criança pode brincar. Eu geralmente faço assim, eu coloco frutinha em cima desse jogo americano. Porque a criança brinca com o bichinho que tá aqui. E ao mesmo tempo come, né? E comer, gente, é uma coisa que pra criança é difícil. A gente pena, mas uma hora eles comem, né? Ó, presta atenção. Esse aqui é o copinho térmico da Skip Hop. Custa R$17,99. Tô fazendo um tour aqui, porque eu sei que vocês gostam. E esse aqui é o copinho que eu falei que eu comprei pra mim. Por quê, gente? É tão bom esse copo. Eu encho de Coca-Cola, olha só, mau exemplo. Eu encho de Coca-Cola e olha como é o bico. Não sei se vai dar pra vocês verem. Então tem que ser pra crianças maiores, tá? Não dá pra criança pequenininha, porque o fluxo do líquido é muito grande. Que mais? Que mais, Skip Hop? Essas jarrinhas também são ótimas pra guardar biscoito, sucrilhos. São bem bacanas pra mandar pra escola. E também tem esse... Isso aqui, gente, você coloca o biscoito aqui dentro. Isso aqui é legal pra você dar pro seu filho comer biscoitinho no carro ou sucrilhos no carro. Porque a criança coloca a mão aqui e puxa. Se eu fizer assim, o biscoito não cai. Então acaba não sujando o ambiente. Isso aqui é muito bacana. Gente, é isso. Esse foi o tour aqui na Macro Baby. Um tour rápido. Mas eu mostrei um pouquinho de algumas coisas pra vocês que tem aqui. Vou voltar, vou mostrar outros corredores. Até pra não ter que mostrar tudo de uma vez só, né? Senão é muita informação. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar like nesse vídeo, de indicar pro amigo, de curtir as minhas redes sociais. De se inscrever também lá nas minhas redes sociais. E, gente, espero mesmo que vocês estejam gostando desse canal. Porque é feito, foi feito e está sendo feito pra vocês. Obrigada. Um beijo. Gente, dá um like lá no meu canal.